Vocês viram a capa desse vídeo aqui, a thumbnail desse vídeo, o José Cid dirigindo uma Porsche, né, José? Viu a minha cara de felicidade, né, dirigindo o Porsche. O José Cid, que é dos meus, né, assim, contido, mão de vaca como eu, comprou uma Porsche, Zé. Coloca o thumbnail, o link pra aquele vídeo que a gente fez, pra ver quem é mais pão duro. Quem é mais pão duro, exatamente. Aí o José me faz uma dessa, ele me compra uma Porsche. A gente vai entender o que aconteceu e vai entender no tema desse vídeo, que é o que você dirige, como isso influencia na sua riqueza. A gente vai falar sobre o assunto, né, José? No final do vídeo a gente vai dizer se eu realmente comprei uma Porsche. Olha aí, vamos entender isso. Mas, pessoal, agora falando sério, é um assunto muito importante, tá? A gente tá brincando sobre o tema porque vocês vão entender o motivo disso, né? Vocês vão entender o motivo. Bom, antes da gente entrar na conversa, José, vamos dar a dica, né, quem tá procurando um consultor financeiro aqui no Canadá, quem tem dinheiro pra investir no Canadá, quem tá querendo se planejar financeiramente pra vir no Canadá, tiver no Brasil ainda e quer se planejar financeiramente, a gente sugere que você procure o José Cid. Como é que faz, José? Tranquilo, é só enviar um e-mail pra cd.arroba.exfinancial.com e a gente dá aqui o atendimento preferencial pessoal do Canadá Diário. Muito bom, muito bom. Então, os contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo, tá? Vale a pena, vale a pena mesmo. Bom, José, agora vamos pro assunto direto, então, né? Vamos lá. Vamos entrar nesse assunto aí. Explica pra gente, dá uma introdução antes de contar aqui, ó, de entregar o ouro. Vamos lá, a ideia aqui dessa conversa de hoje é a seguinte, a gente no Brasil, a gente vive numa situação, digamos assim, que existe um monte de propaganda anunciando as coisas mais modernas, mais bonitas ou as melhores marcas e tudo isso é muito caro no Brasil. A realidade é que é caríssimo. Por exemplo, um Porsche, como aquele que eu tô dirigindo, um Porsche 911, no Brasil, hoje, custa 300 mil dólares. Nossa. É muito caro, 300 mil dólares americanos. Caramba. É muito dinheiro. Só um parênteses. Aí você chega aqui... Isso que eu ia te perguntar, quanto que tá aqui nessa... Exato, aí você chega aqui e você sempre sonhou ter um Porsche e aí você descobre que um Porsche, Porsche novo, tá 130 mil dólares, mais ou menos. Caramba. E aí você descobre que você consegue financiar, que você consegue fazer leasing. Então, aí você... Aquilo tudo começa a lembrar todos aqueles anúncios que você viu. E a mesma coisa, a televisão grande, o aparelho de som legal, você assinar milhões de serviços, Netflix e Globo Internacional e não sei mais o quê. Então, tem... Desde a década de 90, quando eu morei nos Estados Unidos, eu costumo dizer que aqui na América do Norte, se você quiser, você não trabalha e não vive, só passa fazendo o que a televisão te diz. Então, é uma quantidade de dinheiro absurda se você for querer fazer tudo. Só que aqui é muito mais barato. A tentação é grande, né? É muita tentação. É muita tentação. São Paulo, nem quando a gente chega... Eu sempre quis uma televisão de 70 polegadas. Aqui eu consigo comprar uma topo de linha por mil e poucos dólares. Eu nem sei quanto é que custa um troço desse no Brasil hoje. Você monta um home theater aqui, tranquilo, menos de 10 mil dólares você monta um home theater. Eu sempre falo, José, que no Brasil o preço de algum produto eletrônico, alguma coisa, é o dobro em dólar. Então, a gente pega o valor em dólar, duplica ele e converte para real. É basicamente... Isso é no mínimo, né? No mínimo é isso. E todo mundo pensa que são as empresas explorando o brasileiro. Na realidade, não é. Outro dia eu estava conversando com um amigo, ele estava contando o último carro que ele comprou no Brasil. E ele foi olhar quanto é que ele pagou de imposto. Mais da metade era imposto. Nossa. Então é aquilo, custa o dobro em dólar, mas metade você está dando para o governo. E isso daí, quando você se conscientiza e chega aqui e vê que o imposto é só 12%, você fica... Nossa, é muito, muito menos. E o governo aqui dá muito mais do que o governo lá, dá com 50% de imposto. Aqui não tem imposto sobre comida, lá tem, e muitas outras coisas, né? Mas em resumo, você chega aqui com o que eu chamo de demanda reprimida. Coisas que você sempre sonhou, roupas ou coisas de casa que você sempre sonhou, carros, mas que no Brasil você não conseguia comprar, e aqui você tem muito mais acesso a essas coisas. Eu lembro sempre de um tio meu que dizia, para você ver, né, Dmitry, o nível de educação financeira da minha família, ele dizia, se me der tempo para pagar, eu compro até um iate. Só que quando você pensa em financiamento, você, com o pensamento de investidor, você tem que pensar em financiamento estrategicamente. Porque todo mundo quer ganhar o famoso juros compostos. Você quer investir e receber juros compostos. Quando você faz financiamento, você está fazendo juros compostos a favor do banco e contra você. É o banco que está ganhando os seus juros compostos. O banco que está ganhando contigo. Ele quer ter certeza que você vai pagar, se você deixar de pagar, você é escrachado na sociedade, não consegue mais fazer crédito, mas ele está ganhando uma grana preta ali, é juros compostos. Você faz um financiamento de sete anos, o juros está compondo sete anos. Você faz um financiamento de 25 anos, o juros está compondo 25 anos. Então, qualquer financiamento, ele tem que ser feito estrategicamente. Tem que ter um motivo, tem que ter realmente um plano financeiro ou um plano de investimento. O que a gente está vendo agora com o aumento de juros, com os juros chegando a um nível muito mais real, vai dificultar muito o financiamento. Vai ficar muito mais caro, digamos assim. Os juros antes estavam muito baixos. Sempre me surpreendeu as pessoas acharem que aquilo não ia subir nunca mais, porque se está baixo, o único caminho é para cima. Se está alto, o único caminho é para baixo. Então, o mais lógico era subir. Anyway, quando a gente pensa nisso, cada vez a gente tem que ser mais estratégico com as nossas compras, com os nossos financiamentos. Eu advogo que você não deixe de comprar aquilo que você sonha. Se você sonha ter um Porsche, compra um Porsche. Mas seja estratégico a respeito disso. Quanto que aquele dinheiro representa da sua riqueza? Porque na hora que você comprou o teu Porsche, aquilo deixou de ser riqueza. O que os outros estão vendo é que você comprou uma coisa cara. Só isso. Não está vendo riqueza nenhuma. Separa uma parcela, né? Separa uma parcela, né, José? Uma parcela do valor que você tem para o seu sonho. Beleza, mas não posso passar disso. Não posso passar desse X% aí, né? Não deve passar desse X%? Não, não pode. Proibido, mas não deve. José, o José ainda é bonzinho. Para mim, assim, é proibido. Eu não posso. Acima disso, nunca. Tudo são escolhas, né? Eu vejo mais como escolhas. Você pode escolher comprar um Porsche e não se aposentar. Trabalhar para o resto da vida. Morrer trabalhando. Trabalhar para o resto da vida para pagar o Porsche. Não sei. Você consegue... Não me parece muito inteligente, mas tudo bem. Não sei. Não sei. Algumas pessoas, de repente, é. Para mim, não é. Eu jamais faria isso. O meu conceito de gasto com carro é muito rígido. Vamos deixar claro que o José ama carro, hein? Você ama carro. Eu amo carro. Adoro um Porsche. É coisa extremamente legal dirigir um Porsche. Mas não é o que eu considero razoável. A gente está gastando dinheiro com aquilo. Pelo menos não no que eu acho que o valor das coisas e do prazer te dá. Eu acho que tem que ter sempre esse balanço. O que te dá prazer? Me dá prazer dirigir um Porsche? Sim, me dá prazer dirigir um Porsche. Mas me dá muito mais prazer eu usar aquele dinheiro para fazer outras coisas. uma viagem. Adoro cultura. A gente viajando, a gente adquire muita cultura. Então essas coisas, pra mim, são muito mais importantes do que ter um Porsche na garagem. Tudo bem. Então, assim, advogado do diabo aqui. Viajar também, para algumas pessoas, pode ser um gasto muito maior do que o que você também tem pra guardar. Exato. Também pode. Dá no mesmo, né? E pode ser que você decida viajar e não se aposentar. Também. É uma possibilidade. A YouTube está cheia de gente aí que está fazendo isso. É complicado. Isso é muito complicado. São os digitais nômades, né? Nômades digitais. Eu não vou mentir que isso seria meu sonho de vida. Eu não vou mentir, não. Seria maravilhoso, mas quando eu penso, pra mim não serve. Eu gosto de ficar mais tempo num lugar do que o que seria viável pagar com o Airbnb. Mas isso é assunto pra outro... Tem a questão desse custo. Não, eu não estou contando com isso. Pois é. Mas, de qualquer forma, essa é a mensagem. Quando você gasta seu dinheiro comprando alguma coisa, aquela coisa tem que te dar retorno. Porque ela deixou de ser riqueza. O Porsche pode parecer caro, mas ele é só isso. Ele só é caro. Ele não é mais riqueza. Não é um investimento. A divisão grande ou o home theater é legal se você gosta de assistir filme. Pode ser que sim. Mas deixou de ser riqueza. Você já gastou a sua riqueza. É um gasto. Exatamente. É um gasto. Então, o gasto tem que ser feito de forma estratégica e tem que te dar um retorno muito bom pra valer a pena fazer aquele gasto. Sim, sim. Em resumo, essa é a mensagem do Porsche. E, não, não é meu aquele Porsche. Olha aí. Como é que vai pegar o emprestado? Como é que é a história? Conta agora. Na realidade, é um amigo meu, muito próximo, que comprou um Porsche e aí deixou eu dirigir, digamos assim. Ele sabe que vai ficar e aí a gente saiu pra passear. Agora a pergunta. Pergunta importante. Esse amigo seu, ele comprou esse Porsche usando o que ele deveria estar guardando ou ele tinha um a mais aí que podia usar? Opiniões. Na minha opinião, ele deveria estar guardando. Olha aí. Ele não deveria ter comprado. Na sua opinião, ele não deveria ter comprado. Mas na opinião dele, não. Por isso que ele comprou. E como ele comprou, é bom que os amigos usam. Esse cara que maravilha. Outro grande dito de um amigo meu, é ótimo passear de lancha, mas é melhor conhecer quem tem a lancha pra você passear. Perfeito. Isso é perfeito. Eu digo que barco dá duas alegrias na vida. Quando você compra e quando você vende. É. Tem gente que não concorda. Eu conheço gente que mora em barco. Então, tem gente que acha... É aquela coisa, né? É que a gente vive... Muito do que a gente... Das nossas projeções é... A gente vive sonho, né? A gente se projeta num sonho. Ah, eu sempre pego barco. Eu vejo as pessoas andando lá, vivendo no meio do oceano. Pô, esse é meu sonho. Eu quero fazer isso. Mas é isso, né? É uma projeção só. É uma projeção, exato. Não é a realidade. E outra coisa importante que a gente precisa ter em mente sobre compras, qualquer tipo de compra. A decisão é sempre emocional. Seja a compra de um objeto, seja a compra de uma experiência, ou seja até mesmo a compra de um investimento. A decisão é sempre emocional. E se você não tem uma justificativa emocional... Ou seja, desculpe, colocar de outra forma. Primeiro você toma a decisão emocional... E depois você faz as contas pra justificar a sua decisão emocional. Sim. O processo é exatamente esse. A gente pode comprar uma coisa... Por exemplo, pode comprar um Porsche dizendo que é um investimento. Porque... Ah, tem pouco... Eu vou... Vai valorizar. Eu vou desvalorizar muito menos que um Toyota. Daqui a 10 anos eu usei e consigo vender caro ainda. Você tá se enganando, na verdade. É isso? Você pode fazer uma matemática que prova que isso tá certíssimo. Tá? A decisão emocional, a justificativa matemática vem depois. Entendi. E vai ser sempre pra mostrar que aquilo que você escolheu é o certo. Eu vou dar dois exemplos então. História real. Eu não compro Porsche, não vou comprar Porsche, mas eu compro besteira às vezes. Às vezes, não, né? Eu já falei isso pra você. Mas eu tenho duas besteiras. Eu preciso registrar isso, José. Porque tem tudo a ver com o nosso tema. Eu tenho duas besteiras que eu fiquei... Mas assim, eu fiquei meses. Teve uma das besteiras. Eu fiquei quase um ano estudando. Não, vou comprar. Isso vai me dar dinheiro. Isso vai me dar retorno. Vou falar o que é, inclusive. Eu comprei uma impressora 3D e comprei um scanner 3D. Usei duas vezes na vida. O negócio há três anos tá parado. Assim. E eu na hora de comprar... E não foi, José. Porque eu não compro por impulso. Eu não compro mesmo. Mas foi isso que você falou. Eu fiquei me enganando. O processo é esse. Eu fiquei me enganando. Por meses. Meses, meses. E assim, fazendo conta. E é exatamente o que você falou. Eu fiquei fazendo conta. Não. Mas eu vou comprar essa impressora 3D e eu vou vender. E, putz, eu vou conseguir... E cá entre nós, a tua impressora é fantástica. Não, é fantástica. Mas pra mim... Nossa, é fantástica. Mas pra mim não sei. Pra mim foi inútil. Pra mim foi inútil. Entendeu? Ela é fantástica. Mas pra mim foi inútil. Né? E aí, se assim... Se é uma coisa boa que, na verdade, você não precisa, você tá jogando dinheiro fora. Exato. Foi o que eu fiz. Foi o que eu, sinceramente, foi o que eu fiz. Se arrependimento matasse, você já tava enterrado. A impressora 3D e o scanner 3D. E também, duas tranqueiras. Eu não faço muito isso. Tá? Mas isso daí eu levo pra minha vida. Essas duas histórias. É. Mas é aquela coisa aí. Fez. Não adianta ficar remanchando naquilo. Tá feito. Tá feito. É isso aí. Tá feito. Let it go, né? Como o pessoal diz aqui. Mas o Porsche já é mais difícil. Let it go. Calma. Calma. Na verdade, o Porsche você vai se divertir, vai passear, vai viajar. É. É. Não, mas é... E eu acho que fica o recado, então. Nesse vídeo, acho que o recado mais importante é esse. Quando você chega aqui no Canadá, é isso. Você fica maluco. Ah, não. É muita coisa. Você tem essa demanda reprimida de coisas que você sempre sonhou. É. Mas são só coisas. E na hora que você compra, você não tem mais aquela riqueza. Sim. Sim. Você pode chegar aqui muito bem. A gente já ouviu várias histórias. A pessoa chega aqui com uma reserva financeira muito boa. Mas em seis meses, um ano, tem que ir embora porque o dinheiro acabou. José, qual que é a sua sugestão? Quanto, assim, no máximo... Eu vou falar no máximo que a gente deveria deixar. Porque você fala, é, também não precisa passar fome, não precisa passar tal dificuldade pra gente guardar. Não, jamais. Jamais passe fome ou necessidade ou deixa de fazer o que você gosta. Então, a minha pergunta é o seguinte, quantos por cento que você acha da nossa riqueza, do que a gente guardou, que a gente pode se dar ao luxo de não jogar fora, não tô dizendo jogar fora, mas de dar uma pequena, às vezes, uma esbanjada. Às vezes. Quanto por cento, no máximo, que você acha? Olha, isso depende muito de pessoa pra pessoa. Cada pessoa vai ter um número certo. Por exemplo, o seu número é muito baixo. Sim. Porque senão você não tava mais nem pensando na impressora 3D. Sim, você tá vendo? Pois é, não foi uma coisa caríssima que eu comprei, mas é que... Exato. Pra mim, não foi sofrido. Pôs o número é muito mais alto. É. Então, esse número vai variar muito de pessoa pra pessoa. Entendi. Agora, até que ponto esse número vai começar a colocar em risco o seu futuro financeiro, aí a gente teria que conversar caso a caso. Depende da pessoa. Entendi, porque tem um plano. Tem o seu plano. Depende de quanto tá recebendo. Por exemplo, eu acho que quando a pessoa chega aqui, ainda sem emprego, sem nada, qualquer gasto é excesso. Sim. Mas você não pode deixar de gastar com qualidade de comida, qualidade de vida. Você só não vai gastar com besteira. Sim. Ou com o que não é absolutamente necessário naquele momento. gastar com qualidade de vida. É. É. E você falou, tá certo. A porcentagem. Porque assim, porcentagem de um bilhão é diferente de uma porcentagem de um pouquinho lá que tem guardado, né? Tá certo. Para a gente chegar no que a gente precisa para poder andar sozinho, viver sem precisar trabalhar, né? Pois é. Para não prejudicar o seu futuro financeiro. Sim. Pois é. Muito bom, José. Muito bom, muito bom. Acho que o pessoal, tenho certeza que o pessoal gostou. Foi... É... Esse vídeo acho que é importante para isso. Exato, exato. E aí a gente vai ver que o que para uma pessoa é importante, para outra pessoa não é. Alguma coisa que você compra, às vezes você daqui a alguns anos acha que foi bobagem. Sim. Mas outra pessoa comprou aquilo e usa todo dia. Então, cada pessoa é diferente. É diferente. Por isso que eu sempre digo que um plano de investimento tem que ser feito para a pessoa. Porque cada um é diferente. Pois é. Bom, quem quer fazer um plano de investimento aproveitando esse clipe? Anger aqui. Quem quer fazer um plano de investimento, a gente sugere que vocês procurem o José Cid. Você já tem... Você já mora no Canadá, quer investir aqui no Canadá muito... Para mim, a minha experiência está sendo muito melhor que banco, que qualquer banco, né? Investir com o José. E se você ainda está no Brasil, se ainda quer se planejar financeiramente, faz uma consulta com o José também como você pode traçar uma estratégia, né? José, repete aí seus contatos aí, pessoal. Vamos lá. É cd. EctosFanation.com. E a gente agenda uma consulta e começa a conversar sobre o seu plano. Muito bom. Os contatos estão aqui embaixo na descrição do vídeo também. Muito bom, José. Pessoal, comenta aqui o que vocês querem que o José volte aqui também no canal para trazer para a gente a respeito de educação financeira no Canadá. Pode ser no Brasil também. A gente sempre faz o paralelo, né? Mas... É importante fazer esse paralelo. Sim. E no Canadá também, né? Essa questão toda e toda a questão financeira também no Canadá. Tudo o que vocês querem saber. Comenta aí. Beleza? Beleza. José, obrigado mais uma vez. Incrível como sempre. Pessoal, gostou do vídeo? Lembra do like aí? Se inscreve no canal. Clica no sininho. A gente sempre repete isso. É importante para o YouTube continuar recomendando para vocês. E gostou do vídeo, pessoal? Passa para frente. Espalha o vídeo. Beleza? Espalha lá para aquele seu primo que gasta dinheiro com qualquer coisa. Para o cunhado que torra dinheiro. Manda para o pessoal. Vamos ver se o pessoal pensa um pouco. É muito comum. Pois é. Muito comum. É isso aí. É isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.